E aí, galerinha da terceira série, tudo bem? Aqui é a professora Rafa, espero que todos estejam bem. Vamos começar a nossa aula no módulo 16, lá na sua pochila. Então, vamos lá! Nós temos o conteúdo do Quantifiers e Intensifiers, tá? Quantifiers, quantificadores, nos dá uma ideia de quantidade. Intensifiers, intensificadores, nos dá uma ideia de intensidade. Vamos estudar cada um deles. Vamos começar com os Quantifiers, tá? A lot of, let of. O que é a lot of, let of? A gente vai usar o a lot of, let of, no singular e no plural. Ele significa muito, muita, muitos, muitas, tá? E a gente pode usar tanto para substantivos contáveis, quanto para os incontáveis. Ele dá uma ideia de quantidade, mas sem precisão, porque muito e muita, a gente não sabe a quantidade, né? Muito, muitas, não tem precisão, beleza? Os substantivos contáveis, vocês sabem o que é, né? Aquele que a gente não consegue, aquele que a gente consegue contar. Então, pessoas, eu consigo contar. Objetos, eu consigo contar. Animais, eu consigo contar. Aqueles incontáveis, líquidos, eu não consigo. Dinheiro, né? Money, eu não consigo. Grãos, sal, açúcar, não consigo. Substantivos abstratos, sentimentos, também não consigo, beleza? Então, olha essas frases aí. There are a lot of people here. Tem muitas pessoas aqui. I don't have a lot of money. Eu não tenho muito dinheiro. I have a lot of problems to solve. Eu tenho muitos problemas para resolver. Então, aqui, eu usei com substativo contável, people. Eu também usei com os incontáveis, money e problems, ok? O a lot of, ele é bem informal, tá? Mais do que o many e o much. Porque ele serve para tudo. E a gente consegue usar ele no diálogo tranquilamente, beleza? O a lot of, para o mesmo uso do a lot of, ele significa a mesma coisa. Só que ele é ainda mais informal. Então, se ao invés de eu falar there are a lot of people here, eu posso falar there are lots of people here, ok? É o mesmo uso, só que ele é mais informal ainda, beleza? Eu, a gente vai usar no plural. Ele significa poucos, poucas, tá? Com substantivos contáveis. Ou seja, aqueles que a gente consegue contar. John has few books. O John tem poucos livros. I have few relatives. Eu tenho poucos parentes, ok? Very simple. Se eu tiver esse a antes de fail, é como se tivesse um pouquinho a mais do que um pouco. Não entendi nada, professora. Olha essa frase aqui. I have a few problems to solve. Eu tenho um bocadinho de problemas para resolver. Um pouquinho de problemas, uns pouquinhos de problemas. Aí, se eu disser assim, I have few problems to solve. Sem o a, eu tenho poucos problemas para resolver. Ou seja, relax, não tenho problema nenhum. Nenhum problema. Agora, se eu colocar o a antes do fail, quer dizer que eu tenho uns probleminhas. Ou seja, eu tenho uns dois probleminhas aqui. Um probleminha aqui, um probleminha ali. Entenderam? É como se tivesse um pouco, mas um pouquinho mais do que um pouco. Entenderam como é que é? Little, ele já é o contrário do feel. A gente vai usar ele no singular e para substantivos incontáveis. Se o feel é poucos poucas, o little vai ser pouco pouca. Tá? I know little English. Eu conheço pouco de inglês. John has little hope to find his pen. Então, o Joel tem pouca esperança de achar a caneta dele. Tá? Aí, se eu colocar o a antes do little, é a mesma coisa do feel. Olha só essa frase. John has a little money to save. O Joel tem um pouco de dinheiro no seguro. Olha só. Se eu disser assim, John has little money in the safe. O John tem pouco dinheiro no seguro. Quer dizer que ele não tem nada. Ele tem nada. Como se ele não tivesse nada. Um realzinho no seguro. Aí, se eu colocar o wallet do little, ó. John has a little money to save. Um pouco de dinheiro. É como se ele tivesse, assim, tipo uns 50 reais. Tá? Um pouquinho a mais do que um pouco. É a mesma coisa do feel. Só que aqui é para substantivos incontáveis. Entenderam? Depois a gente vai ver melhor isso. O much, a gente vai usar com os incontáveis. Nas negativas e interrogativas. Ele quer dizer muito. I don't have much money. Eu não tenho muito dinheiro. Does John always travel with much luggage? Então, o John sempre viaja com muita barragem. Beleza? Aqui. Substantivos incontáveis. Negativas e interrogativas. O many é para os contáveis na negativa e interrogativa. A gente usa o many na afirmativa? Sim. Mas é muito formal, tá? Olha essas frases. John doesn't have many books. O John não tem muitos livros. Have you been to many countries? Você já conheceu muitos países? Já esteve em muitos países? Beleza? A gente vai usar o many na afirmativa quando for muito formal, tá? Much para incontáveis. Many para os contáveis. E o all of, a gente usa nos dois. Só que ele é mais informal do que o many e o much. Ok? Plant of. O plant of, a gente vai usar com os contáveis e o incontável. Ele quer dizer suficiente. Por exemplo, I don't have plenty of money. Eu não tenho dinheiro suficiente. I have plenty of problems to solve. Eu tenho problemas suficientes para resolver. Ele quer dizer suficiente. O several, o several, pessoal, mas a gente vai usar com os contáveis no plural. Então, there are several reasons for me to give up. Tem várias razões para eu desistir. Existem várias razões para eu desistir. Esse several é como se fosse várias, um pouquinho mais de três razões, tá? Umas três razões ou mais. E a gente usa na afirmativa. Ok? Para o intensifiers. Os intensifiers, pessoal, na frase, vai dar uma ênfase, uma intensidade nos quantificadores, tá? Vamos começar com o enough, quer dizer bastante, suficiente, beleza? Só que ele pode ser intensificador e também pode ser quantificador, né? De quantidade. Então, a gente vai usar para dar uma ênfase a mais na frase. Olha só. There's not enough food. Não há comida suficiente. Não há bastante comida. Não tem comida aqui, né? Não tem suficiente. Então, estes sapatos não são grandes o suficiente para mim. Ou seja, eles não cabem no meu pé, beleza? Ele tem essa ideia aí. O much também é intensifier, tá? Só que ele intensifica o verbo, né? Porque ele vem depois do verbo. Assim como o so, o very e o too. Olham esses exemplos. Mary loves you very much. A Mary ama muito você. Então, esse very much, a gente sempre fala, I love you very much. I love you very much. É, tá intensificando o verbo, né? O verbo amar. Tá intensificando ele. So much, ele é mais intenso, tá? É tanto. I like English so much. Eu gosto tanto de inglês. I love you so much. Eu amo tanto você. Ele é mais intenso que o very much, ok? So, ele também tem aquela coisa de intensidade. Ele quer dizer tão e tanto como a gente já viu, né? So much. E ele também, além de intensificar o verbo, ele intensifica o adjetivo. Olha esse aqui. Gisele is so beautiful. A Gisele é tão bonita, tão linda. John is so intelligent. O John é tão inteligente. Então, ele vai intensificar o verbo, como a gente já viu. E também o adjetivo, tá? He has so many brothers and sisters. Ele tem tantos irmãos e irmãs, tá? Esse é o uso do so. O too, pessoal, é algo exagerado. Ele passou do ponto. John is too tired. O John está tão cansado. Ele tá cansado demais. Ele tá exageradamente cansado. Joanna has too many shoes. Então, a Joanna tem muitos sapatos. Tem sapatos demais. Não cabe mais sapato na casa dela, né? Tem mais sapato do que casa. E aí, é algo negativo. Dá uma ideia de exagero para o lado negativo, tá? O very, ele é intensifier, né? Ele é muito, né? A gente já viu o que ele significa muito. Só que sozinho, ele é muito formal, tá? Sem o mud. Ele é muito formal. Tá muito frio aqui. I'm very confused. Can you explain that again, please? Eu tô muito confuso. Tô muito confuso. Tô muito confusa. Você pode explicar, por favor? Sei lá, se estiver conversando com o professor. Então, você sabe que o very significa muito, mas ele é muito formal. Beleza? Eles querem dizer quase a mesma coisa, mas os usos são totalmente diferentes. Então, preste atenção nisso. Olha essas frases aqui. There was a party in every street. Não há uma festa em toda a rua. É como se existisse uma rua em um determinado lugar. O pessoal fechou a rua inteira e nela inteira tem uma festa. Agora, olha a outra frase. There were parties in all the streets. Há festas em todas as ruas. É como se tivesse um bairro, né? Como a gente tivesse um bairro aqui. E no bairro inteiro, em cada rua tem uma festa. Todas as ruas do bairro tem festa. Uou! Entenderam como é que é? Então, a gente vai usar o every quando a gente tá falando de um grupo todo. Tá? Os substantivos contáveis no singular. Tá vendo que street tá no singular? E a gente vai usar o all, né? Quando a gente falar de todas no geral. Então, ó. Todas as ruas. All the streets. Tá vendo que o substantivo está no plural? Então, a gente vai usar o all no plural. Beleza? Outra frase. Outra frase. Every shop was decorated with flowers. Toda loja estava decorada com flores. Tem uma loja apenas. E ela inteira tem flores. Olha a outra frase. All the shops were decorated with flowers. Todas as lojas do shopping estavam decoradas com flores. Tá vendo que o every já tá falando de um todo, um grupo só? E o all já está ampliando. Entenderam? Agora o it. It child was given a prize. O it é fácil. É como se fosse cada um, cada uma pessoa, cada indivíduo. Tá? Cada criança recebeu um prêmio. Entenderam? Cada criança. E aí, ele precisa estar no singular. Porque tá falando de cada um. It child. Devils on all. All the children were given a prize. Então, ó. Todas as crianças receberam o prêmio. E aqui eu usei no plural, tá? Child virou children. Entenderam? There was a prize in it competition. Há um prêmio em cada competição. Então, wait. Em cada competição tem um prêmio. Viram que competition está no singular? Agora olha com o all. There were prizes in all the competitions. Tem prêmios, né? Há prêmios em todas as competições. Teve prêmios em todas as competições. Aqui, as competições estão no plural. Entenderam a diferença? Em cada. Num todo. Num grupo todo. No geral. Beleza? Muito fácil. Atenção total em redações formais. Só podemos usar o many e o much. Não podemos usar o a lot of, let of, plant of. Never. Não podemos. Porque eu já disse que eles são informais. Ok? Já sabe que não podemos. Para vocês, melhor, a diferença do little para o a little. Tá? Olha essas duas frases. Mary has a little experience in management. Então, a Mary tem um pouco de experiência em gestão. Olha a outra frase. Mary has little experience in management. Então, a Mary tem um pouco de experiência em gestão. Na primeira frase, a Mary, a experiência que ela tem em gestão me serve. Um pouquinho que ela tem. Agora, na segunda frase, ela tem tão pouquinha experiência que não me serve. Entenderam a diferença? O a little é um pouquinho a mais do que um pouco. Ele intensifica mais do que o little. Tá? O Phil e a Phil têm a mesma ideia que o little a little. Tá? Olha só essas duas frases. John wants a few books on late American literature. John wants a few books on late American literature. Então, na primeira frase, o John tem poucos livros. Mas esses poucos livros me servem. Esses livros, ok, para o meu propósito. Eu preciso fazer um trabalho, não sei, escrever uma tese. E aí, ele tem, assim, cinco livros que vão me servir. Ele tem poucos? Tem, mas vão me servir. Agora, embaixo, ele tem tão pouquinho, ou seja, ele só tem um, que eu preciso buscar mais, em mais lugares. Eu preciso numa biblioteca, por exemplo. Entenderam a intensidade de um para o outro? O primeiro, ele tem um pouquinho mais. Ele tem pouco, mas tem um pouquinho mais do que o segundo. Ok? Entenderam? Pessoal, muito obrigada por sua atenção. Espero que vocês tenham entendido aí todos os quantifiers e intensifiers. Ok? Se cuidem. Bye. See you. Take care. Tchau. Tchau.